E aí galera, hoje eu vou continuar a série de análise das minhas melhores partidas e hoje eu vou analisar uma partida que eu joguei no Fluid Pathways Open que pra quem sabe é o maior pernilho do Brasil e esse pernilho é muito forte, na edição que eu joguei tinha acho que 3 venezmas, 2.600, vários venezmas ali, enfim venezmas internacionais, venezmas, tinha 500 jogadores inscritos e a partida que eu vou analisar foi contra o jogador mais forte que eu já enfrentei até o momento que é o Messi de Silvio Punha Pereira que ele tem cerca de 2 usinhas de rating e foi uma partida bem interessante eu joguei bem até em algum momento a posição chegou a ficar bem empatada mas eu consegui perder enfim, ele jogou bem, claro que a experiência conta bastante mas enfim, vamos pra partida eu joguei C4, abertura inglesa ele jogou F5, a defesa holandesa cavalo C3, cavalo F6 G3, G6 bispo G2, bispo G7 D3, E6, E4 indo pra um sistema Botvinnik a ideia do SANS é tentar controlar mais o 100 pra casa D5 e dar mais espaço pras minhas peças então meu bispo vai ser devolvido pra E2 é, perdão, meu bispo vai ser devolvido pra E3 cavalo pra E2 eu vou rocar enfim, depois ele pode jogar com dama D2 F4 é importante sempre jogar com H3 quando for colocar o bispo E3 pra não levar algum cavalo G4 pode ser um pouco desconfortável eu jogo C6 eu joguei cavalo G2 ROC ROC e esse aqui é uma posição, né, de uma holandesa contra a empresa é uma posição bem típica, assim, né nesse sistema Botvinnik é parece, é praticamente uma endia do rei só que acho que com um tempo a mais porque o pion já tá em F5, né e geralmente isso é bom nas suas posições eu joguei H3 aqui a minha ideia aqui é pra que eu possa seguir com o bispo E3 sem levar um cavalo G4 pode acabar sendo chato ele jogou F4 que é um lance bem interessante e eu já enfrentei esse lance algumas vezes no online e eu não tive resultados muito bons só que até onde eu sei, né na hora que eu lembrei ali eu pensei pô, já levei um F4 desses e né já sofri bastante e mas aí bom eu gastei um tempo e consegui achar a melhor sequência aqui eu tomei em F4 e é um sacrifício de pion mesmo só que com a ideia de deixar as casas pretas abertas enfim casas escuras do rei abertas e ele jogou com o H5 que é o melhor e aqui eu calculei bastante e o melhor é esse aqui é F5 que eu coloquei uma exclamação e esse é o melhor lance e com esse lance eu consigo segurar a minha posição a ideia é tentar evitar os ataques e esse cavalo em H5 junto com o bispo em H3 seguido de uma dama em H4 pode criar muitos temas então eu jogo esse F5 porque eu tapo o bispo e posso seguir com o cavalo G3 pra trocar esse cavalo de H5 pode ser incômodo muitas vezes e esse lance aqui eu consigo me defender bem eu jogo de uma H4 então eu jogo cavalo G3 devolvendo o peão entretanto eu estou em uma posição bem equilibrada e uma posição equilibrada com um jogador que tem 600 fons de hit a mais do que eu na época hoje é só 400 fons de hit de diferença eu estou com 1800 na época eu estava com 1665 hoje em dia eu estou com 1810 enfim eu joguei cavalo G3 se eu não me engano também é o melhor lance ele tomou eu tomei dama toma torre F3 dama H4 e F toma G6 e H toma G6 aqui eu não sei por qual razão que eu joguei torre torre F8 eu acho que não é um lance muito bom acredito que eu tenha me equivocado aqui um lance com bispo G3 simplesmente é muito bom e eu posso simplesmente jogar depois trazer minhas peças não se eu posso contir não acredito que eu estou bem até enfim mas hoje eu tome F8 bispo toma e dama F1 que eu sou horrível porque as minhas peças foram passivas mas a minha ideia aqui era descender o peão de H3 e jogar um dama F2 eu fiquei com medo de dama F3 por conta de uns dama E1 assim da vida mas não tem muito que eu temer tanto que o que eu estou analisando agora dama E1 e H2 eu estou ameaçando dama até o F8 e contra a rei também foi do bispo H6 aqui nessa posição eu tenho jogando o bispo G7 e o problema eu estou em B1 estou ameaçando descoberto na próxima eu vou desenvolver as peças essa posição aqui está perfeitamente jogável então ele jogou o cavalo A6 que é uma ideia de tentar melhorar o cavalo ele não em B8 ele estava sem jogar e eu ganhei o Dama F2 para trocar as zonas entrar no final tentar segurar o final e quem sabe rolar um pátula um empate ele trocou e jogou o cavalo B4 e aqui eu percebi que eu estava um pouquinho mal porque ele me assumiu primeiro de B3 eu tenho que defender com o rei E2 rei E3 não dá eu levo um duplex então rei E2 aí jogou o cavalo C2 todo B1 cavalo D4 e rei D1 e aqui é uma posição que no princípio ele está melhor cerca de um ponto de vantagem mas por que ele está melhor porque ele foi um cavalo muito forte aqui em D4 que não pode ser expulso por nenhum peão esse tema é interessante inclusive esse tema se repete essa partida só que com a casa de D5 e o meu cavalo lá mas aqui o ponto é que esse bispo aqui está mal e esse cavalo está muito forte esse é o principal tema da partida assim né cavalo bom contra bispo mal esse bispo é horrível aqui na verdade esse é um dos problemas dessa variante que eu jogo que eu sou em Butfinique mas também tem muitas outras vantagens acho que eu devo conseguir mostrar uma partida que mostra as vantagens se são Butfinique ele jogou bispo P7 eu joguei bispo P3 com a ideia de tomar esse cavalo segurar dele ele jogou cavalo safe e eu joguei B4 aqui a minha ideia é jogar B5 pressionar esse P1C e por exemplo caso eu consiga jogar B5 e ele avançar em C5 aí eu vou ter um poço forte pro meu cavalo que nenhum pinho dele vai conseguir expulsar em D5 e aí eu posso até acabar ficando melhor em algum momento ele jogou B5 com a ideia de trocar os bispos e futuramente conseguir essa casa de A4 ou de D4 esse bispo aqui é interessante dele trocar primeiro que esse bispo aqui é o bispo mal dele porque era essenciais centrais na casa dos bispos e porque esse bispo aqui meu ele defende essa casa de D4 e é de F4 que também tá fraca então esse bispo é interessante BG5 ele trocando e jogando B5 pra tentar meu contra jogo ele jogou o cavalo E2 com aquela ideia que eu tinha mencionado de tentar ocupar as peças fracas eu tomo C6 B toma C6 e cavalo E2 ok e aqui eu tô controlando as peças fracas inclusive se eu colocar no computador já vai dar uma posição bem equilibrada assim bem difícil de ter algum dos lados assentou alguma coisa né note que minha torre tá ativa aqui é difícil dele tirar o bispo né pra D7 ele tem que virar um bispo A6 pelo menos tem que jogar né que eu posso invadir aqui em algum momento né aí D2 P6 e D2 E G7 bispo F3 pra tentar um bispo G4 cavalo C5 né E3 bispo C8 voltando bispo porém atacando esse peão de H3 ele joga H4 pra tirar o pin dos selos e joga o bispo D7 A ideia do cavalo brilho C5 é que esse posto é um posto bom e ele acaba controlando a entrada na sétima filha né por exemplo se o talão tivesse em C5 o lance quando o torre B7 ganha a partida provavelmente cavalo G3 foi H8 e aqui na verdade tá como torre H1 mas se eu não me engano eu joguei torre G1 aqui é um lance né é um lance interessante que esse ele toma cavalo E5 e bispo toma p1 toma né esse p1 lá tá bem G6 é uma posição interessante é não vai importar muito possivelmente então mas acabou transformando eu joguei torre G1 na verdade mas acabou transformando é E6 H5 p1 toma cavalo toma e F7 torre F1 e E7 torre G1 acabei passando alguns anos cavalo E6 essa posição aqui é um pouco perigosa porque ele tá entrando em D4 né tem que tomar vários cuidados que ainda tá equilibrado mas né dá pra perder ainda o IBG4 que não foi um gol antes eu tô com o que eu sei né isso dá vantagem pro negro né e cavalo D4 aqui né e olha como esse cavalo né aquele tema que eu falei de cavalo bom contra o bispo mal e esse cavalo aqui é avançador e aqui aqui eu acredito que é a melhor ideia aqui é tentar não levar pra um final de bispo mal contra o cavalo esmagador né não dá nem pra dizer que é bom ele é muito bom esse cavalo no B4 só que acabei jogando no samba D7 tomou em H5 e chegou no final que eu tinha que evitar né que é desse cavalo contra esse bispo que não faz nada né porque os meus próprios peões impedem ele de jogar todos os peões são em casas brancas então você ainda assim limita a atividade do bispo esse é um termo estratégico bastante importante eu joguei 2G7 EF6 2G2 2H1 isso que o G4 A5 e aqui o som tá tá perdida não dá pra tentar existir um pouco a engenharia dá só um ponto por enquanto mas daqui a pouco depois desse aqui a gente já tá dando quase 2 pontos de vantagem do preto jogou o G1 aí eu tirei o bispo esse aqui já já entrega a partida tá dando 3 pontos 4 uma hora tá dando 5 mas o problema é só que eu deixo me travar tudo aqui né e aqui já é uma posição totalmente sem esperança né tem nem o que fazer eu joguei 2G2 ainda sem tentar tirar o bispo 1.8 é defendido eu joguei o G5 e eu buguei o C1 que é um lance perdedor e se você quiser dar uma pausa aí tentar achar o lance que que o o preto faz que ganha ele fez o lance eu abandonei não, 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 nada difícil na verdade mas sei lá se eu quiser tentar achar ele é bom o lance é cavalo do C2 e essa posição aqui eu abandonei porque se eu virar o rei né BF3 ele toma a minha torre né peça né torre a menos e esse bispo aqui que acho que dá pra dizer até que é fazer duas peças ao menos e então eu teria que tomar mas ele toma e né não precisa nem falar que isso aqui tá muito perdido enfim tá tem a dor se ele vai promover não precisa nem explicar pra ninguém esse final e essa foi a partida né espero que você tenha gostado se inscreva no canal e também me siga no Instagram pra ficar por dentro aí dos torneios que eu vou jogar das novidades enfim é isso ah meu Instagram é Ferrari Chess eu vou deixar na descrição nessa vez valeu galera fui Tchau